Já imaginou você participar de uma maratona olímpica? Pode ser o sonho de muita gente, pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade, mas em 2024 isso vai rolar. A Maratona de Paris vai ter aí a maratona para todos. E 24 mil pessoas foram selecionadas, entre elas alguns brasileiros. E eu tô aqui com o Rafael. O Rafael teve esse privilégio, esse prestígio, nosso aluno na G5 Sports, em ser convidado não, né? Um sorteio, não foi fácil. Me habilitei para um sorteio, isso mesmo. Conta um pouquinho de como é que foi esse processo. É, logo depois das Olimpíadas de Tóquio, a Organização das Olimpíadas de Paris lançaram essa campanha, né? Que ia dar oportunidade para alguns corredores amadores participarem dos Jogos Olímpicos através de uma maratona, no mesmo percurso, no mesmo dia da Maratona Olímpica, aquela que vale medalha de ouro, prata e bronze. Mas não vamos correr junto? Não, mesmo percurso, mas horário diferente. Também não podemos correr o risco de nenhum espertinho querer aparecer lá, né? Passar o pé no profissional lá. Não, ficar na frente do Kip lá não iam deixar. Beleza. Mas ela acontece à noite, justamente porque lá vai estar bem calor no dia, né? Na época. As duas maratonas, a feminina e a masculina, acontecem dia 10 e 11, na parte da manhã. E a Maratona para Todos acontece na noite do dia 10. Legal. E nesse processo, você teve que fazer alguns desafios? Exatamente. Somar pontos? Baixava lá o aplicativo da organização, tinham vários desafios. Ao longo desses desafios, quem ia concluindo ia tendo algumas vagas já sorteadas nesse momento. E algumas eram por conta de um somatório de pontos. Então eu fui por conta desse somatório de pontos e foi agora só em janeiro que teve esse sorteio de mais algumas vagas. Tava treinando já? Não tava treinando. Ó, segredo aqui, ó. O Rafael tava paradão. Fazia um ano que eu não participava de prova, não treinava. Tinha ido pra outra modalidade, mas daí a primeira coisa que eu fiz quando recebi o e-mail foi chamar o Gustavo e falar Dá tempo? Conseguimos? Cara, vai ter que dar, né? Então a gente iniciou aí um ciclo pensando primeiro numa meia maratona e perdeu um pouco de peso. Ele começou a treinar e tava com quase 100? 98 quilos. Quase 100 quilos, então era um processo que tinha que ter o emagrecimento pra tornar os treinos mais fáceis, né? O processo todo menos doloroso, menos complicado. Mas tá legal, né? Estamos aí já com três meses. É, dois meses e meio. Começamos exatamente dia 1º de fevereiro, né? Dois meses e meio. Tá indo bem, tô perdendo peso, aumentando gradativamente as distâncias. O ritmo tem baixado também, o peso tem baixado. Tá indo bem. E legal, com relação à viagem, qual a expectativa? Vai conseguir curtir lá também? Eles facilitam alguma coisa? A hospedagem, passagem? Não, nada disso. É só o número de peito. Cada um por si. E a verdade é que não ia nem ter medalha? Foi falado, foi ventilado que não ia nem ter medalha. Imagina, galera. Que não seria nada competitivo, então não ia ter a questão da classificação por tempo e tudo mais. Medalha a gente já sabe que tem. A organização acalmou os ânimos lá. Agora a gente não sabe nada de kit. Nos perguntaram pretensão de tempo de conclusão de prova. Então imaginamos que vai ter largado em ondas, né? São 20 mil e poucas pessoas, né? São mais de 20 mil pessoas, então tem que ter uma organização, né? Tem uma prova de 10 km também, para a mesma quantidade de pessoas que vai largar mais ou menos no mesmo horário. Então é isso. A expectativa, vamos lá ficar uma semaninha, por conta própria, né? Tudo por paitrocínios. Paitrocínios e tudo mais. Isso aí, falando nisso até, o Rafael está organizando algumas rifas, algumas coisas para ajudar nesse curso da viagem. Vou deixar aqui na descrição. Verdade. Tem a questão aí, um prêmio bem especial lá. Um deles é há seis meses de treinamento com o Gustavo. Aí. Não percam. Tem o Vale da Procorrer lá também. Tem o Vale da Procorrer e tem uma camiseta do Operário, né? Eu moro hoje em dia, eu sou de Curitiba, mas moro hoje em Ponta Grossa. Então o pessoal do Operário, lá os jogadores assinaram uma camisa e a gente vai sortear junto. Legal. Então o Rafael está treinando praticamente a distância, né? Seguindo o planejamento aí. A gente fez um ciclo para participar de uma meia maratona agora em maio. Então esse ciclo aí de pouco mais de três meses para chegar até os 21. E a partir daí, junho, julho e agosto, ciclo específico dos 42, que o bicho vai pegar. Vai pegar, mas funciona bem. Mesma distância, funciona bem. Eu sei ter feedback semanalmente. Exatamente, a gente conversa direto e a gente passa as impressões do treino. Eu reclamo dos treinos de tiro mais compridos, mas a gente sabe o que tem que fazer. Necessário. E estou conseguindo cumprir, né? Legal. Sem lesão e o peso tem baixado mesmo, está funcionando bem. Show de bola. Aproveitar e falar um pouquinho do percurso. Ele já me mandou otimetria, vai passar aí na tela. Eu até fiquei assustado. A gente reclama da maratona de Curitiba aqui, que tem aí 250, 270 metros de ganho de otimetria nos 42K. E, cara, lá pegaram pesado, hein? Pegaram pesado. E outra coisa que me preocupou, eu não tinha parado para pensar nisso, eu vi alguém falando assim que é uma otimetria difícil à noite e essa parte da otimetria difícil é na estrada. Então, psicológico, pode ser que venha lá sem ninguém, sem torcida e tudo mais. É, ó, são mais de 400 metros de ganho de otimetria, uma das maratonas mais difíceis, talvez, compararam aí com Nova York, ficou ainda mais difícil que Nova York. Então, cara, é pesado. Por sorte, ele está treinando em ponta grossa, como ele mesmo falou, bastante subida e descida. Lá não tem que fazer treinar no plano, lá tem que subir, senão tem que sair de ponta grossa para fazer. Legal, então, galera, é isso. Está treinando com a gente para fazer a maratona olímpica. Obviamente, não vai correr com os atletas de elite, mas vai estar lá, mesmo percurso, mesmo dia, correndo em Paris, porra, uma sensação aí incrível. Tomara que a medalha seja legal também, né? Eu fiquei pensando depois, falei, cara, imagina você fazer uma maratona e não tem uma medalhinha para contar a história. Eu ia fazer uma para você. Se eu tivesse medalha, eu ia mandar ali um contato que a gente tem. Eu ia fazer uma réplica de alguém, porque, porra, é muita sacanagem, né? Mas tomara que tenha, que seja legal. Os patrocinadores são grandes e são fortes. Eu imagino que venha alguma coisa boa, talvez na surpresa. Mas tem que ter, né? Eles não iam deixar passar barato. A gente já estava até querendo fazer uma camiseta especial, porra, G5 Sport na maratona, mas isso já disseram que vai ter... Várias regras lá, não ficou claro ainda, mas alguma coisa a gente vai fazer. Talvez não possa vincular a marca olímpica com a G5, mas alguma coisa a gente vai fazer. Isso aí. Então estaremos nas Olimpíadas esse ano aí, muito legal. Deixar aqui na descrição, comento novamente informações sobre a rifa. Se quiser conhecer, seguir lá no Instagram também, vai estar aqui embaixo na descrição. O Rafael tem feito alguns vídeos, umas promoções, tentado aí engajar com a galera. Pô, é um momento especial. É, diferente, né? Você imaginava fazer uma maratona? A maratona sim, mas nas Olimpíadas nunca, né? Era um sonho aí. Era um sonho de criança, né? Acho que todo mundo que já se envolveu com esporte sonha em estar lá. Está participando de alguma forma. Imagina lá, tendo alguém dando um copinho d'água durante uma prova. Vai ser muito legal. Legal, show de bola. Deixa um recado aí para a galera. Valeu, galera. Motivação, se inspirar. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, tanto o Gustavo, a G5, a minha. Vai ter bastante informação. A gente está... Eu não sou blogueiro, né? Então a gente faz umas besteiras lá e tal. Mas tem prova, tem vídeo do Strava. E assim, se movimentem. Não importa se é para fazer maratona olímpica ou se é para correr a prova de 5km do bairro. A gente precisa. E eu estava parado, senti muita diferença. É muito difícil voltar. Então vamos nos manter treinando. Show de bola. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti